Hoje é dia da foto, guarda uma pra mim. Vai sonhando, Carol. Beijinho. Veste a blusa que te dei de dia dos namorados. Fala aí, bonitão. Não esquece o fio dental. O quê? Ainda tá no ônibus? Hein? 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 Já saiu do ônibus? E agora? E agora? Saiu do ônibus. Chegou na escola? Já chegou. Existe um nome pra pegajoso e assustador? Feliz... Aniversário. Garty, você lembrou do meu aniversário? Esse foi o melhor presente que eu já ganhei. Oh, Goulter! Tá de mochila? Deixei um presente nela. A gente devia tirar uma foto junto. Beijinho. Alô? Tá me ignorando? Por que não me responde? Vou encontrar você. Espero que não esteja escondido atrás da lata de lixo de novo. Atrás da arquibancada de novo? Sabe que ainda tô te vendo? Beijinho, beijinho, beijinho. Jessie! Ai, Jessica. Que bom que é só você. Ah, valeu. Ai, foi mal. Eu tenho que descobrir como bloquear alguém no meu celular. Hum, eu sei como. Deixa eu te mostrar. Entre em configurações e então aperte esse botão. Prontinho. Você me bloqueou ao Jordan! Jessica Cruz! Sabia que era você! Ele nunca vai ser seu! Não, não. De novo, não. Você me bloqueou! Eu no celular dele! Só ria para a câmera. Mas nunca vai me bloquear! Ah! Meu coração! É gol! A legião de zumbis não quer que a gente fique junto. Nada. Vai. Nos separar. É, você poderia parar de chutar a minha cadeira, por favor? Oh, eu estava chutando. Foi mal. É que às vezes eu tenho uns espasmos. Viu, espasmos? Oi, Selina, o que me conta de novo? Eu? Eu estou assistindo antes do anoitecer. É, já li todos os spoilers. É, eu não acreditei quando eu li que a Kathleen vai virar um bensome. Pão que o Andy morre tentando salvar ela. Silêncio! Tem gente tentando assistir o filme aqui. Ai, puxa vida, ela chocou o meu filme. Não pode deixar as forças do mal prevalecerem. Por acaso, eu deixei a legião de caçadores de zumbis me impedirem de ver a Kathleen? Não! Você precisa lutar pela coisa que mais ama. Você está certo, Aiden Imaginário. Tá na hora de mostrar a ela o que é incomodar!